Abertura Avante, soldados! Serguem o acampamento do povo de Deus! Hoje, conquistaremos a Terra! Hoje, é o último dia do mundo! Sugiram uma retirada às pressas! Tocam ele! Toulos! Acham que podem fugir de mim? Agora mesmo, meus exércitos cercam todas as cidades da Terra! Esta é a batalha final! Meus exércitos esmagarão todos os que seguem a Deus! Hoje, todos sentirão minha ira! E isso acaba AGORA! Isso acaba AGORA! Não! Não! Vamos! Satanás! Amor! Mas o que houve aqui? A batalha final. Esta foi a última batalha entre Deus e as forças das trevas. Satanás e o mal finalmente foram derrotados para sempre. Satanás sumiu, mas levou a beleza do mundo de Deus com ele. Você não sabia que Deus é o Senhor que restaura todas as coisas? O tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Deus, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. Veja que Deus faz novas todas as coisas. Deus, não haverá mais força para sempre.